Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje eu trago o General da DATA EFFECTS. O General é um pedal baseado no amplificador JCM800 da Marshall. Ele foi produzido de acordo com o circuito do pré-amplificador do Marshall, JCM800, sem nenhuma alteração, certo? O DATA tem alguns outros pedais na linha de produção dele que são também baseados no JCM800, porém eles têm algumas alterações de clipagem e tudo mais. Mas esse aqui não, esse aqui é direto, exatamente igual ao do JCM800. O pedal possui cinco knobs, o equalizador, grave, médio e agudo, o ganho e o volume. Ele possui essa chave, Bypass, no meu caso ele é ainda da chave do modelo antigo, mas ele está com um sistema novo nos pedais atuais dele, que ele chama de Bypass Inteligente, que na verdade ele funciona como um Momentary Switch, que ele funciona momentaneamente. Quando você pressiona, ele aciona e quando você solta o pedal, ele desliga. Bom, não tem muito o que se falar dele, ele é bem direto ao ponto, ele é um overdrive, meio high gain, meio low gain também. Se você diminuir bastante aqui o ganho, ele funciona super bem. Eu gosto demais de utilizá-lo como um ganho baixo, principalmente para guitarra com saída baixa, como foi o caso da Strato. E guitarra com saída alta, eu deixo ele mais ou menos aqui no meio dia, um pouco acima às vezes, e empurro ele com um Tube Screamer, que eu acho que fica melhor, o som fica mais limpinho, mais lapidado na verdade. Bom, é isso. Nos exemplos eu utilizei um Strato, que é a minha Tajima T635. Ela está toda com a configuração de fábrica, não tem nenhuma alteração. E utilizei também a minha Les Paul, que ela tem dois captadores Malagoli, que na época eu comprei eram os Intruder, só que agora eu acredito que sejam os Napalm. Não tenho certeza se é o mesmo captador, mas eles se parecem bastante. Em algumas partes dos exemplos eu empurrei o pedal utilizando esse aqui, que é o Screamer da capa eletrônica, eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Dá uma olhada aí no canal que você encontra, e eu utilizei ele exatamente nessa configuração, que é a configuração padrão, entre aspas, para a tua Screamer, que é o volume no máximo, o ganho no mínimo e o tone um pouquinho acima de meio-dia. E a chave eu utilizei no modo Classic, que no caso eles simulam o TS-808 no lugar do TS-9. Bom, a ligação que eu utilizei, no caso, foi a guitarra ligada direto no TS, no Screamer da capa eletrônica dele, eu vou para o General, e do General eu entro direto na minha interface de áudio, onde eu simulo uma caixa 4x12 com falante de Celeste. Bom, é isso. Dá uma olhada aí nos exemplos, e daqui a pouco eu volto para comentar um pouco sobre eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Bom, como vocês puderam ver O pedal Você utiliza um pedal Você utiliza um pedal Como o Tube Screamer Na frente dele Porque ele dá meio que uma lapidada No som, sabe? Bom, é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Comenta aí o que você achou Se inscreve no canal Para receber outros vídeos parecidos com esse E é isso, assim, valeu, valeu e ладно